E aí rapaz, é daqui a assistir o Afternet e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos falar da nova sensação do momento dos Party Games. Champions. Lançado no Brasil pela Galápagos, e os designers e a maior galera. Frank Griffin, Frank Griffin, Gregory Larguer. Tem a maior galera que faz, vai vir lá no Ludopedia. É um jogo que vai levar uns 45 minutos e vai de 3 até 8 jogadores. Ele tá categorizado como um jogo família. E as mecânicas são, na verdade é uma só, votação. Qual é a pegada do Champions? Ele é um Party Game bem divertido, tá? Vou falar mais sobre isso lá no final. Mas já adianta agora. É um Party Game bem divertido, aonde você seleciona categorias e faz um campeonato pra definir quem é o campeão. A partir das quartas de finais, ou seja, são 4 conflitos, depois 2 conflitos e a grande final. Você pega as cartas, cada carta que você coloca tem um desafio e você diz quem vai lutar contra quem nesse desafio, escolhendo nomes aleatórios. Você vai entender isso no bloco 2. Mas antes de chegar lá, eu quero te falar o seguinte. Nós temos duas maneiras de você apoiar a nossa criação de conteúdo. Na descrição do vídeo tem o link. Pro PicPay e pro LivePix, pra você fortalecer a gente. No PicPay é só você procurar por AftermathBG, escolher qualquer um dos 3 planos que já tá ajudando a gente absurdamente. E no LivePix é só você fazer a doação que já chega notificação pra mim, eu já te coloco na planilha pra você poder participar do sorteio. Porque todo mês a gente faz sorteio aqui no canal e você participa do nosso grupo exclusivo no WhatsApp. Então vai na descrição do vídeo, escolhe os 2 planos, fortalece nós. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, essa loja online irada, onde você vai comprar o seu jogo com tranquilidade e segurança e a Márcia vai despachar pra todo o Brasil. E a Gurira 3D, que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir, deixar seu jogo bonitão, bacanuno e em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem o link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança, partiu bloco 2. Cada jogador vai receber uma tabuletinha dessa, que tem dois lados aqui, que eu já explico qual é. As cartas pra votação e um cartão com dois lados, com sugestão de nomes pra você pôr aqui. Você é bem sincero pra vocês, eu gosto de inventar. Você pode botar o que tá aqui, mas você pode inventar também. E uma canetinha maneirinha pra você poder escrever os nomes. Você vai chegar, vai distribuir esses cartões amarelos aqui, essas fichas amarelas, de maneira mais igual possível entre o número de jogadores, tá? São oito cartelas dessas, se tiver oito jogadores, tu vai dar uma pra cada um. Se tiver menos, tu distribui igual e alguém vai ficar com uma a mais. Mas o que que acontece? Cada jogador vai escrever um nome ali, ou escolhendo esse cartão, ou o nome que ele quiser, e vai colocar de cabeça pra baixo num pool. Por quê? Porque você vai embaralhar tudo isso, e depois vai distribuir de dois em dois pra cada ficha dessa. Que também vai ser sorteada de maneira embaralhada, né? Aleatória. Então aqui, ó, a gente tem as primeiras disputas. Tem vício em videogame, compra livros, mas nunca lê, considera pão de queijo congelado, supra sumo da culinária, e sempre acaba com o clima. Você já prepara também as semifinais, que aqui, ó, tem uma risada bem espandalosa, o outro ama fofoca, e afinal, que é peida em público. Eu juro pra vocês que foi um ronômico, tá? Eu não escolhi manualmente isso aqui. Mas enfim, você embaralhou, separou de dois em dois. Quando você faz isso, cada jogador vai pegar sua plaquetinha, desse lado, ele vai sugerir quem vence a quarta de final, cada duelo de quarta de final, quem vence o duelo de cada semifinal, que não é uma aposta, é só pra ele se basear e decidir quem é o vencedor. Ele só vai ganhar pelo vencedor, beleza? Então você faz tudo isso pra chegar no vencedor, de acordo com as perguntas feitas aqui que você vai ter. Do outro lado, você tem a pontuação que você vai marcar. E como é que funciona isso? Eu vou explicar agora. Quando você já colocou aqui quem você vai vencer, e deixou escondido quietinho aqui, a gente vai começar os duelos. Então aqui é o primeiro. Tem vício em videogame? Shakira ou Coringa? Quem é que tem mais vício em videogame? Você vai pegar aqui o seu cartão pra poder votar. Porém, você precisa fazer uma argumentação pra ganhar o seu. Que você vai votar. Não é o que você escolheu aqui, beleza? Mas em qual você vai votar. Então lembrando, não é o que você colocou aqui, beleza? É o que você quer que gringue agora. Eu quero que a Shakira vença o tem vício em videogame. Então a cor da Shakira é azul. Eu vou deixar escondidinho aqui. E vou usar argumentos pra dizer que a Shakira é a melhor em videogame. Todos os jogadores vão votar e vão revelar. Quando revelar, se eu ganhei, a Shakira pega e vai pra próxima fase. Beleza? Se eu perdi, beleza, a Shakira tá fora. O Coringa segue pra próxima fase aqui. Que é, tem a risada mais escandalosa. E eu, que votei na Shakira, perco o primeiro ponto que tem aqui. Eu não vou ganhar esse ponto. Beleza? Porque eu votei na Shakira e quem ganhou foi o Coringa. E você vai fazer isso pra cada uma delas. Então, por exemplo, nessa próxima, Fabrício vs. Batman. Mas quem é que compra livro, mas nunca lê? Eu vou chegar, vou votar de novo aqui. Votei. Todo mundo revelou. Pô, venceu o Fabrício. O Fabrício é o cara que compra livro e não lê. Eu passo pra cá. Como eu votei no Fabrício, eu ganho aqui um ponto de vitória. Tranquilo? Repetindo. Não precisa ser o que eu votei aqui atrás, tá? É só o que eu tô ganhando agora na votação. Considera pão de queijo. Votei na minha avó. Vou botar aqui o voto na minha avó. Minha avó venceu? Minha avó passa pra cá. O Mário tá fora, que é o Mário Bros. Beleza? Minha avó passou? Eu ganho aqui com a minha avó. Marco aqui pra mim. Minha avó vem pra cá. Agora, sempre acaba com o clima. Porra, Neymar. Neymar é broxante. Então, eu voto no Neymar, que é o rosa. O Neymar ganhou? Neymar passa pra cá, o Mickey vira, e aqui eu chego, o Marco, que eu ganhei com o Neymar. E a gente vai resolver agora, né, as semifinais. Tem uma risada espindalosa. Votei no Coringa. Fabrício venceu? Coringa perdeu. Eu, vem pra cá. Fabrício vai pra final. É uma fofoca. Votei na minha avó. Minha avó venceu? Eu, boto pra cá. Fabrício e minha avó vão fazer aqui a final. Quem peita em público? Eu votei na minha avó, porque minha avó se larga em público e eu não. Beleza? Minha avó venceu? Eu vou chegar aqui e marcar. Foi o que eu votei. Eu votei na minha avó pra vencer, eu não votei em mim. Beleza? Quando você chega na final, resolveu a final, tá aqui. Minha avó é a campeã. Você vai chegar e vai virar o seu e vai ver quem é que ganhou. Eu votei na minha avó. Eu disse que minha avó ia vencer. Então eu ganho mais três pontos. Beleza? Todo mundo que botou a minha avó como vencedora vai ganhar mais três pontos aqui por mais que tenha perdido o duelo anterior. Beleza? Então eu vou voltar. Isso aqui é muito importante pra você não se perder. Aqui, pra te ajudar a definir, mas você só ganha pelo resultado final. E aqui você vai marcando os duelos que você vai ganhando com a votação das cartas. Você vai chegar, pegar aqui a tua pontuação, eu tenho um, dois, três, cinco, com quatro, nove, com três, doze pontos. Eu vou botar aqui, ó, doze pontos. Vou jogar a segunda rodada, bota a pontuação. Quem tiver mais pontuação no final, vence. Você só precisa virar aqui, ó, as cartinhas. Já usa o outro lado delas aqui, ó, vira todas elas, ó, canta no chuveiro, faz isso tudo. Bota novos nomes nas plaquinhas, embaralha, distribui e joga a segunda rodada. Quem tiver mais ponto, vence no final. Qual a minha dica pra quem vai jogar a Champions pela primeira vez? Ele é um parigame, rapaziada, o negócio é divertir e tocar o zaralho. É aquilo, quanto mais pessoas, melhor. Jogamos em três, nos divertimos bastante, mas eu tenho certeza que quando tiver oito cabeças, tiver oito pessoas tentando influenciar os outros na votação, vai ser bem divertido. E a dica de jogo, pra jogar assim falando, tem os cartões com sugestões de nome. Você pode usar ali os nomes, não tem problema nenhum, se você não tiver um dia inspirado. Mas eu acho maneiro você tirar da sua cabeça o nome que você quer e botar nas plaquinhas. Vai ficar mais divertido ainda. Confia na calma. E agora o que eu achei do jogo? Pra começar a minha nota, 8.2. Champions está facilmente entre os parigames mais divertidos que eu joguei. Eu já tinha ouvido muita gente falar sobre ele, muita gente, porra, vai se preparar que vem o Champions, vai ser um jogo que vai... Eu sou muito apegado ao código secreto, ao Codenames, que é um jogo que eu me divirto bastante também quando jogo. E o Champions está ali para-pare com ele. Chegou pra bater de frente pra ser mais uma opção. Então, já tinha esse hype criado, o que me deixou meio preocupado, porque quando eu olhei pra caixa e tal, falei assim, porra, não é possível que esse jogo seja isso tudo que estão falando. Vi no Galápagos Spoiler Fest, já gostei. Joguei com as meninas e me diverti bastante. O lance de você escolher os nomes e quando você for disputar, nem sempre você vai votar no que você escolheu na plaquinha, ensina o que você quer vencer na hora e às vezes você quer manipular a galera pra vencer só com algumas pessoas e outras não. Porque você precisa fazer mais pontos do que os outros pra poder ganhar. Então, essa brincadeira de você tentar influenciar e às vezes blefar faz o jogo ser muito legal. Faz eu gostar do jogo, faz eu achar ele interessante e querer andar com ele juntinho na bolsinha, porque quando sobrar tempo já bota na mesa e joga com a galera. O ponto negativo dele seria talvez a quantidade de jogadores, ele é limitado a oito jogadores e como pai de games isso pode ser um problema, pode ser uma complicação. Mas o que eu conversei com as meninas do Rainbow Meeple, eu não sei se elas já colocaram o review no ar, o gameplay que a gente gravou junto e tal, não sei se está indo antes ou não. Mas o que a gente tinha conversado? Às vezes você pode jogar em duplas. Você está com uma casa muito cheia, com muita gente pra jogar, divide em duplas, joga junto, que vai ser sucesso também, vai ser divertido. O que conta é a interação da galera na hora da votação. São os argumentos que cada um vai utilizar pra convencer os outros a votar no que você quer. Ou não também. Então vai ter sempre esse mistério, vai ter sempre essa brincadeira legal. Então o Champions, eu acho que ele vem pra entrar nesse grupo seleto de grandes parigames que as pessoas vão jogar bastante, que as pessoas vão se divertir. E a gente vai lembrar dele há muito tempão. Eu tenho o Codenames aqui, o inglês e o português, porque eu comprei o Codenames quando ele só tinha na gringa. Tem o português e agora o Champions vem pra entrar nesse mundo de interação social, parigames, com uma galera se divertindo, interagindo, tentando confundir os outros. Então o Champions, pra mim, é sucesso. Então rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Queria lembrar que na descrição do vídeo tem os links pros nossos patrocinadores, tem os links pra você poder comprar o Champions pelo link do Aftermath na Amazon e fortalecer a nossa criação de conteúdo. PicPay, LivePix, é muito importante a contribuição pra gente continuar criando, pra gente poder pagar viagem, pra gente poder pagar a ida nas lojas, pra poder gravar. Enfim, Codita fortalecer a gente de alguma maneira que já tá maneiro. Beleza? Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, dá aquele joinha, compartilha pra gente na divulgação. Beijão, forte abraço, tamo junto. Até mais.